Preso pela igreja, Caio. É mesmo, é? Olha o catrais, o nome dessa igreja. Fala o nome dela? Depende, pode falar, se quiser. Caio, sou novo por aqui, mas estou gostando muito. É, não é? Novo aqui no Papo de Graça. No Papo de Graça, é. Preso pela igreja, mas nem tanto, porque tem internet em casa, né? É, rapaz. Graças a Deus. E aí? E todos ouvirão a palavra dele em aquele dia, né? Apesar de ele estar com a cabecinha presa pela igreja, ele chegou até aqui. Sim. Por um caminho de muita bondade de Deus. Amém. Estou gostando muito, viu? Porém, me ajude pelo amor de Deus. Aham. Está assim. Certo. Dois pontos. Certo. Fui ensinado que a CCB é a única graça existente na face da Terra. Congregação Cristã do Brasil. É verdade? É mentira? Me ajude, por favor, cara. Você já imaginou como é que os caras têm a cara de pau? Mas, se ele disser isso para um ser humano, imagina só, você tem que ter uma cara de pau que não tem tamanho. Imagina eu chegar aqui e dizer, olha, fora do caminho da graça, não há, não há salvação. O cara tem que ser um blasfemo, doido, maluco, narcisista, megalomaníaco, ariano espiritualmente, primo de Hitler, no seu narcisismo de especialismo generacional, genético, espiritual, de DNA de pureza e exclusivismo. O cara tem que ter esse gene de uma patologia que carrega traços demoníacos no espírito da separação. Um anticristo. É, para fazer uma afirmação dessa. Ensinar isso em nome de Jesus para um povo. A Jesus que disse, não lhe oproibais, porque ele não segue com você. Vocês, quem não é contra vocês, já é por vocês. Deixa ser, let it be. O Jesus que chega e diz, nenhum de vocês sabe de onde o espírito vem nem para onde o espírito vai. Isso é incontrolável. Deus é Deus, Deus é livre. Que fez todas essas indicações de que a graça de Deus estava em plena operação, fora de todas as instituições religiosas. Ninguém tinha mais fé em Israel do que o centurião. Nenhuma mulher era tão santa de ousadia espiritual como a Ciro Finícia, fora das fronteiras de Israel. E a congregação cristã do Brasil vem dizer aos seus membros que fora daquele aquário de água outrora límpida, mas que com o passar do tempo foi virando uma água de esgoto, não tem salvação? Ah, é brincadeira. É brincadeira. Qual é o argumento? Qual é o argumento para tal blasfêmia? Isso é blasfêmia. Isso é pecado. Isso é heresia. Isso é luciferianismo. Isso é satanismo. Quando alguém chega e se torna adversário da universalidade do amor de Deus. E da cruz de Cristo dizendo, fora do nosso clube não há salvação. Não há graça de Deus para o planeta. Esse é o grupo dos eleitos para a presunção suprema da vaidade, da arrogância e do luciferianismo presunçoso. Que alguém possa pretender chamar a tal coisa de minha espiritualidade de todo coração é triste. O que eu tenho a dizer é isto. O que eu tenho a lhe dizer é isto. Basta. Porque é nojento e não é verdadeiro. Eu sei que tem muitos grupos locais da congregação cristã do Brasil que não agem assim. Muitos grupos. Sei que não é algo que a gente possa dizer do grupo inteiro. Eu conheço vários anciãos, alguns anciãos da congregação cristã do Brasil que são homens que carregam piedade no coração. Às vezes não muito esclarecida em algumas coisas, mas sincera ainda no que creem. Como eu conheço uma quantidade enorme de outros que viraram pessoas abandidadas, perversas, controladoras. De uma hipocrisia sem tamanho e de uma presunção no mínimo da grandeza luciferiana dessa que você disse que lhe foi ensinada. É claro que lhe ensinaram mentira contra o evangelho. O canal é você.